eu vim anotando assim, que a Alice não tinha muita interação social ela não tinha muito contato, e na época como ela tava começando a andar, ela andava muito na pontinha do pé, e isso foi uma coisa foi bem... é um dos sintomas é bem forte, e aí eu conversando com as minhas primas lá em casa, que são todas pedagogas minha irmã também, eu falei, gente, eu acho que a Alice tem algum problema foi numa festa de família que tava tendo lá e ela tava com quantos anos? meses? um ano tava com um ano, quando eu cheguei a falar isso todo mundo falou assim, é engraçado né, porque quando a gente fala assim falando de tal, pode ser que tenha alguma comorbidade a gente acha que é o fim, que é uma morte que é uma doença, e não é uma doença, todo mundo não, o que é isso? ela não tem, tá doida, isso é coisa da sua cabeça e aí eu conversei com uma outra prima minha, que ela não mora aqui ela mora no Espírito Santo, e ela é pediatra falei com ela, Karine, eu acho que a Alice é autista por esse motivo, ela falou, olha, se eu fosse você eu procurava um neuropediatra, porque assim às vezes a gente consegue, às vezes a gente coloca um autista como se fosse igual a outro, baseado em sintomas por exemplo, não olhar no olho, falta de interação social andar na ponta dos pés e por assim vai, atraso na fala, só que tem muitos autistas aí camuflados, principalmente meninas tem alguns estudos que dizem que o autismo das meninas é camuflado porque na verdade, a base pra estudo de crianças autistas, ela foi desenvolvida em homens, porque a predisposição, digamos assim, é maior, a incidência é maior em meninos, então, não é que meninas tem menos, é porque não é diagnosticado corretamente. A Alice hoje, perto das crianças que tem a mesma faixa etária dela você vai notar que a diferença é bem grande não só pelo atraso na fala, eu falo pelo aluno da função ao brincar, a Alice não sabe pegar um carrinho e mostrar que aquele carrinho é de caminhar na pista ela pega um carrinho e bate um no outro, ela não sabe da função ao brinquedo eu falo pelo aluno Obrigado.